Iniciando no Palestra Itália, no Francisco Matarazzo, será encerrado na Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Especite Streets, 17 horas e 50 minutos, dia 6, mês de fevereiro, ano de 2023. Segue o destino comigo, todas as horas da cidade de São Paulo. Estamos aqui na Água Rasa, ou melhor, estamos aqui na Água Branca. Parque da Água Branca. Se você está vendo as cópulas das árvores, é a partir das árvores, velho. Parque da Água Branca, à direita. Partindo para o próximo parqueirão. Vamos guardar nós ver o Mone aqui. Parque. Vamos guardar o próximo parqueirão. Vamos guardar o saco, pelo menos. Parque esquerdo, aqui lá está alta. Finalzinho da tarde, encontro da noite, 17 horas e 51 minutos. Vocês preferem ir seguindo pela São João ou por cima do elevado de João Goulart? Acho que vocês preferiram ir por cima do elevado, né? Então vamos em cima do elevado de João Goulart. Ambos os dois acessam a Santa Casa. Nós já estamos num bairro de Perdiz, direito do elevado. Tem alguns vídeos aí registrados do elevado. Olha as capas aí na parede. Muito legal, né? Há muito tempo eu vim falando do projeto para virar um parque aqui em cima. Já foi especulado também há rumores dessa nova prefeitura para ter um parque aqui em cima. Já vi aí um parque aqui em cima da via. Já vi aí um monte de especulações. Já vi aí um monte de especulações. Já vi aí um túnel para substituir. Já vi aí um túnel para substituir. Há pouco tempo aí no Santo Cecília. E aqui a partir da Jaguaribe já transforma em outro barra. Vila Buarque. Do lado esquerdo aqui em Arochi. E a partir aqui da Jaguaribe já... A partir daqui, ó... Mais ou menos... Até a consolação... Vila Buarque, ok? Nós vamos encerrar ali na entrada da... Da Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Essa daí é a rua Jaguaribe. E esse é o canal SP City Streets. O canal que registra as ruas da cidade para você. Já estamos aqui na Vila Buarque. Esse é o canal SP City Streets. City Streets. City Streets. O canal nativo. O canal genuíno aqui da cidade. Ou melhor, na capital paulistana do estado de São Paulo. Que tem o mesmo nome, né? Do estado de São Paulo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu já posso ver à direita a entrada da Santa Casa. Agora vamos fazer o retorno aqui pela Marquês... Deitu. Vamos acessar a César e Volta Júnior. Vai encerrar onde foi prometido, né? A Santa Casa aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo esse quarteirão aí da Marquês de Itô. Até na Dona Veridiana, Santa Casa. Ok? O lado de cima, Santa Isabel Particular, e aqui o público O lado de baixo Olha, o lado esquerdo Santa Casa É onde está entrando o SAMU ali A entrada da Santa Casa Irmandade, Santa Casa de Misericórdia Eu creio que o nome completo Seja esse Em frente a Rua Santa Isabel, tá ok? Valeu aí Abraços a todos que me acompanham Desde o início ao fim Obrigado por compartilhar, curtir E divulgar o canal SP City Streets Abraços